Isso não parece não aí, meu filho. São Paulo, meu irmão. Olha o que tá fazendo de São Paulo aí. Não é bonito, não é, mano? Não é? Oh! Não é bonito. Não é bonito, não é bonito. Não é bonito mesmo. Então é bom. Não é bonito. Não é bonito. Amém. Amém. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.